Muito bem, mas Sócrates poderia dialogar com todas aquelas pessoas se ele não tivesse dialogado consigo mesmo antes a respeito do mesmo assunto. Você vê que quando Sócrates chega na circunstância do diálogo, no encontro, alguma coisa ele já sabe. Ele não está ali virgem. Ele já tem alguns pensamentos, algumas dúvidas, algumas perguntas já prontas. Tanto que os diálogos começam, em geral, com Sócrates fazendo uma pergunta. Quer dizer, se ele fez a pergunta é porque ele já vinha pensando no assunto antes. Então, retiremos os diálogos. Sócrates não tem ninguém com quem conversar, ele está absolutamente sozinho. Mas isso que ele está fazendo já é filosofia, não é? Vamos supor que, por um azar, ele não encontrasse ninguém com quem conversar a respeito. Seria a filosofia do mesmo modo. Então, essa é a nossa primeira certeza a respeito da filosofia. A filosofia não é uma atividade exterior, não é uma profissão, não é um gênero literário, não é sequer uma atividade social. É algo que se desenrola no interior de uma consciência humana. Essa é a primeira certeza. É isso aí.